Receber aqui o professor João Siaco, que é filho do nosso ex-diretor, é uma honra muito grande. Uma pessoa renomada na área de publicidade e propaganda desse país, com o gabarito dele, trabalhando em grandes marcas, né? Nada mais justo da gente homenagear também uma pessoa tão importante. Que bom que é, que o legado do meu pai ainda é lembrado, que as coisas que ele fez ainda fazem sentido hoje, de serem lembradas e homenageadas. Então a gente fica muito feliz. Todo ano a jornada é um evento muito esperado. Esse ano tem um significado mais especial ainda, por conta dos 25 anos. Essa homenagem ao professor João Siaco, que foi quem implantou o curso de publicidade, né? E pra mim tem um significado ainda maior, porque eu me formei na primeira turma de publicidade e propaganda. Eu entrei na época do professor João. E então, assim, essa jornada, ela é muito especial. Como eu vou falar pra colegas, a minha ideia era discutir um pouco como tá o pensamento publicitário, o pensamento mercadológico, o pensamento da comunicação hoje e quais os desafios que a gente vai ter que enfrentar. Então é uma realidade que mudou muito e a gente tem que estar muito preparado pra essa mudança. Então é interessante porque a gente consegue pegar um pessoal que se formou há pouco tempo, um pessoal que se formou há mais tempo, pra trazer experiência do que eles andam fazendo no mercado publicitário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti